Olha aqui, quer fugir, ele quer passear, ele morava com o cavalo lá, ele morava com o cavalo, e o cavalo? O cavalo tá lá, só que daí o vizinho começou a largar ele, o vizinho lá começou a largar ele, aí eu trouxe ele pra cá. Tu sabia que o vizinho aqui lá morreu, o vizinho do cavalo lá morreu, sabia? Morreu, se enforcou, se enforcou.